Salve, guerreiros do canal! A pergunta de hoje é, afinal de contas, a Bereta APX, presta ou não presta? Ronda a vinheta! Mais uma vez estamos aqui para responder perguntas dos nossos alunos. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao nosso canal. Tivemos esse final de semana em Curitiba para o módulo presencial do nosso curso de docência, armamento e tiro. É um módulo complementar para quem quer fazer, tá? Nosso curso 100% online, depois a descrição está aqui embaixo se você quiser conhecer. E lá no curso, nesse módulo presencial em Curitiba, no Clube Drago, clube espetacular, hein? Uma das melhores estruturas que eu já visitei. A melhor estrutura de clube aberto que eu já visitei, tá? Então, espetacular. Quem estiver em Curitiba, vai lá e conheça que você vai se surpreender. E nessa turma nós temos, como sempre, né? Tivemos alguns policiais, tá? E esses policiais, com o questionamento, sempre da Bereta. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para quem não teve contato com a gente ainda, entender a explicação do porquê estamos tendo essa dificuldade com a Bereta e porquê a Bereta está sendo vista com maus áudios, quando na realidade, já adianto, não deveria, tá? Vamos explicar os porquês aqui para a galera poder entender. Como falei para vocês, nós temos o nosso curso de docência, armamento e tiro. E as pessoas vêm fazer a parte prática com a gente quando podem. E esses policiais me relataram o seguinte problema. Marcelo Adriano, a mola é muito dura. Sendo assim, peguei a Bereta lá do colega de um dos policiais aqui, justamente que foi nosso aluno, para demonstrar para vocês os porquês. E o porquê essa arma, ela é muito, mas muito boa. Primeiramente, é importante nós entendermos o histórico do porquê essa arma está tendo esse problema no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela realizou uma grande licitação no modelo pregão, tá? E estabeleceu vários requisitos de protocolos internacionais para as armas vencedoras, para a compra de pistola, para as armas vencedoras. E são requisitos extremamente rígidos, onde todos os fabricantes do mundo participaram. Mas você sabe porquê participaram? Porque, afinal de contas, são mais de 100 mil pistolas que estão sendo adquiridas, né? Com a possibilidade ainda de outros órgãos aderirem a essa mesma licitação. Ou seja, já faz todos os testes, já verifica tudo que tem que se verificar, e aí, quem tiver de fora, entra e adquire. Fica muito mais fácil. E são testes, como eu disse, extremamente rígidos. Qual foi o problema, tá? Primeiramente, quem foi a vencedora aqui da nossa licitação? Foi a Beretta, não sei se você conhece, mas a Beretta é uma fabricante italiana de armas bem antiga, bem antiga, tá? Ela foi inaugurada mais especificamente ali no século XVI, e é fabricante de armas muito famosas. Inclusive, a boa e velha PT-100 da Taurus tem por modelo o modelo Beretta. A primeira arma curta que eu atirei foi Beretta, que foi a pistola quando eu me incorporei nas Forças Armadas como soldado. Como cabo da realidade, no curso de cabo, depois me formei sargento, porque passei no concurso, ok? Então, é uma fábrica muito antiga e muito tradicional no mundo, tá? Bem tradicional no mundo. E ela tem uma grande confiabilidade, ok? E todos os principais fabricantes do mundo entraram nessa licitação para a disputa. E a Beretta foi a ganhadora. Então, aí já é um pré-requisito para você pensar se a Beretta é uma boa arma ou não. Sim, é uma boa arma. Só que qual foi o detalhe e o porquê desse problema aqui no Brasil? Para ganhar a licitação, a Beretta reforçou a mola para evitar incidentes de tiro. Tornando a manobra dessa arma muito mais difícil do que uma arma normal, como, por exemplo, a minha IWI massada, que vocês sabem aqui que eu uso no dia a dia, ok? Então, essa foi a questão. Para reduzir a possibilidade de panes, eles reforçaram a mola, ok? Até aí tudo bem. Você deve pensar, então a arma está funcionando melhor. Até está funcionando muito bem. Porém, qual é a situação? A empunhadura e a manobra. Por que a empunhadura? Porque para um operador normal, e quem fez o teste foi um operador normal do meio para cima da tabela, vamos assim dizer, ou seja, alguém que tenha experiência, esse operador certamente tem uma ótima empunhadura. Não tem aquele problema chamado de mão de alface, não é? Que a galera tem de segurar a arma de qualquer jeito. Então, fez uma ótima empunhadura. Utilizou munição original. E essa munição original, com uma carga maior de projeção, gerando mais energia para a ciclagem da arma. O que isso quer dizer? Não houve pane e a bereta, pum, 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 arma limpa, inspecionada, ambiente controlado, pessoal. Arma também legalizada, como eu disse, de um dos nossos alunos. Pum, 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 foi lá e resolveu o problema. Não teve nenhuma pane. Por quê? Porque a empunhadura é muito bem feita, munição original. Porém, quando essa arma foi entregue aqui no Brasil, as polícias começaram a utilizar. E aí, para o operador comum, que não treina, aquele do meio da tabela para baixo, que não faz uma boa empunhadura, que não segura a arma corretamente, conjuntamente com uma munição de treino, que tem um fator menor, pela quantidade menor de pólvora, olha o que acontecia, não ciclava corretamente. Primeiro problema. Então, mão de alface, vocês sabem que tem que ter o ponto de apoio, porque a mola precisa, o ferrolho precisa vir à retaguarda e está sendo pressionado pela mola. Então, se fizer isso aqui, ele não cicla completamente, porque não tem apoio. Se fizer assim, não cicla completamente, porque não tem apoio. E aí, o que acontece? Ciclagem completa, problema de dupla alimentação. Então, vários operadores ali relatando problema de dupla alimentação. Por quê? Porque a mola é muito dura, necessita de uma empunhadura perfeita e também de um fator maior, já que a energia da munição também era pequena. Um outro problema era a própria manobra no manuseio. Então, vamos lá, vamos treinar. E aí, o operador, que não está acostumado, ficava lá, ficava lá se matando para poder manobrar a arma. Então, isso gerou uma imagem ruim. Mas, porém, todavia, entretanto, essa é uma arma muito boa. Eu opero com ela no dia a dia, no meu trabalho, eu porto amassada, porque a minha amassada foi preparada. Tem um red dot, tá? Também, eu tentei instalar o red dot nessa aqui, mas ela tem um pino. Então, a gente vai falar sobre isso, que dificulta, tá? Já comprei a lanterna, vou instalar a lanterna também, mas a minha tem red dot, por isso que eu opero, eu porto a minha velada, a minha amassada. Mas essa aqui eu opero no dia a dia. E já fiz vários cursos. Eu fiz um curso em Brasília que a gente deu mais de mil disparos e comigo não teve nenhum incidente de tiro. Nenhum incidente de tiro. É uma arma extremamente confiável. É uma arma também, para mim, muito boa para o disparo. Muito boa para o disparo. Com excelente empunhadura. E no sistema, Strike and Fire, tá? No sistema, Strike and Fire. Fiz a especial, meu pessoal. Por isso que estou colocando dentro do gatilho e estou disparando. Estou em ambiente seguro e controlado. No sistema, Strike and Fire, certo? Então, ela bate de frente aí com as principais armas do mundo. Tem armas melhores? Depende. Depende do ponto de vista, tá? Depende do ponto de vista. Quais foram os problemas da licitação, afinal de contas? Em primeiro lugar, a licitação foi restringida a full size, que é um modelo grande. Que as mulheres, e aí também quem quer portar velado está reclamando. Que também dá para portar, não tem problema nenhum. Eu porto e não é o bichete de cabeça. Por quê? Porque existem modelos menores aí da bireta, tá? Então, existem modelos menores da bireta, como vocês estão vendo aí. Que eu vou fazer um vídeo específico só para falar disso. Então, se eu tenho modelos menores, por que não abriu a possibilidade para modelos menores também? Então, existe a restrição. Ok? Um outro ponto importante é a possibilidade de troca da mola. Se trocar a mola, o cara melhora em muito a operação dessa arma. Mas, nós temos a restrição de ser uma arma institucional. Então, qual é o nosso conselho? Peça autorização. Primeiro ponto. Vá a um armeiro qualificado. Adquira uma mola original, que não é muito cara, está em torno de 200 reais. Adquira uma mola original, coloca na arma. Ah, Marcelo Adriano, a arma é do governo. Cara, isso aqui pode salvar a sua vida, viu, operacional? Viu, policial? Isso aqui pode salvar a sua vida. Então, nesse tipo de situação, não marque-se falar em economia. É você, sua arma e a ocorrência. Por isso, a necessidade de você se preocupar com ela. Então, vai lá, coloca uma mola, desde que haja autorização por conta da operação, de ser da licitação, do contrato e tudo mais. É possível também que o próprio ente federativo que adquiriu a arma, solicite da fábrica a substituição da mola. Eu não sei por que isso não foi feito ainda. Não sei por que não foi feito ainda. Havendo a substituição da mola, volta ao normal. Eu, inclusive, já encomendei para essa arma uma mola hidráulica. Meu chefe nem sabe ainda, eu ainda vou pedir autorização, mas eu já encomendei. Uma mola hidráulica que vai tornar ainda melhor a operação dessa arma, que eu considero extremamente boa e confiável. Se não, não teria passado nos testes, não teria ganho a licitação. Ok? Então, esse é o problema da Berita PX. É a mola. Se substituir a mola, fica tudo ok. E aí, mais uma vez, a gente vivendo, convivendo com a situação governamental e a dificuldade do governo em lidar com isso no momento de adquirir uma arma de fogo. Valeu? Fica, então, o recado. É uma excelente arma, na minha opinião, que bate de frente com as melhores armas do mundo. Se é melhor ou pior, eu, por exemplo, prefiro amassada. Prefiro amassar. Estou acostumado com ela, tenho mais segurança com ela, treino com ela sempre. E considero uma arma melhor. Mas não é uma arma melhor, porque é muito melhor. Não, são pequenos detalhes. A Berita também manda muito bem. Valeu? Até mais. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, marca-se no vídeo de notificação e deixe seu comentário. Ah, eu falei que a gente tem um curso, né? Exatamente. Docência, Armamento e Tiro, que pode ser feito no formato de pós-graduação 100% online. E você, se quiser, complementa com a gente na parte presencial, nos módulos presenciais que você marca quando quiser e quando puder. Valeu? Até mais. Vou deixar os links aqui embaixo. Até mais.